Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula dedicada a estudar a relatividade especial ou relatividade restrita de Einstein. Vamos dar um prosseguimento. Então, aqui nós estamos calculando, aplicando o operador derivado em relação ao tempo sobre todo esse termo. Esse termo é exato e precisamente o módulo do vetor momento linear em três dimensões, considerando o regime relativístico, o regime de relatividade especial ou relatividade restrita de Einstein. Então, dando continuidade, aqui nós temos, vamos tentar escrever, a derivada em relação ao tempo aplicado sobre o módulo do vetor momento linear em três dimensões sob contexto da relatividade especial de Einstein. Aqui, um dividido por dois, dividido por esse termo, esse termo é exatamente a energia relativística multiplicado pela derivada, multiplicado pelo operador de derivada em relação ao tempo aplicado a esse termo, esse termo a saber é o módulo elevado a do vetor momento linear em dois, do vetor momento linear em três dimensões sob contexto relativístico. Muito bem, então aqui nós temos, vamos reposicionar a expressão, aqui nós temos derivada em relação ao tempo aplicada ao módulo do vetor momento linear em três dimensões, isso é 1 sobre 2 dividido pela energia relativística, esse termo elevado a expoente 1 sobre 2 é equivalente à energia relativística, perdão, 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 não, não é igual a energia relativística, é igual a, perdão, perdão, ao módulo do vetor momento linear em três dimensões sob contexto relativístico multiplicado aqui pela derivada em relação ao tempo desses três termos. Então nós vamos aplicar o operador de derivada em todos os termos, nós temos a derivada em relação ao tempo aplicada a ômega 2 e aplicada a dx dt elevada a expoente 2, então nós temos massa de repouso elevada a expoente 2, a massa de repouso não varia com o tempo, de modo que a derivada em relação ao tempo da massa de repouso é igual a zero, aqui dx dt elevado, todo esse termo elevado a expoente 2 e a derivada em relação ao tempo aplica aqui sobre o fator relativístico, o fator de Lorentz elevado a expoente 2, mais a massa de repouso elevado a expoente 2, o fator de Lorentz elevado a expoente 2 e a derivada em relação ao tempo aplica sobre dx dt. dx dt elevado a expoente 2, muito bem, mais, isso é chamado de derivada da multiplicação de duas funções, derivada da primeira, conserva a segunda, mais que conserva a primeira, deriva a segunda, conforme estabelecido pelo cálculo de diferença alta e integral. Similarmente, então, nós temos massa de repouso elevado a 2, dy dt elevado a expoente 2, derivada em relação ao tempo aplicado ao fator de Lorentz elevado a expoente 2, mais massa de repouso elevado a expoente 2, fator de Lorentz elevado a expoente 2 e a derivada em relação ao tempo aplicada sobre dy dt, esse dy dt elevado a expoente 2, mais o próximo termo, mais aqui, massa de repouso elevado a expoente 2, derivada de z em relação ao t, a derivada em relação ao tempo aplica sobre o fator de Lorentz elevado a expoente 2, mais massa de repouso elevado a expoente 2, fator de Lorentz elevado a expoente 2, derivada em relação ao tempo, atuando sobre a dz dt, e dz dt está elevado a expoente 2, muito bem. Temos, então, esta configuração. Vamos encerrá-la neste ponto aqui, primeiramente, antes de encerrar o colchete, e retomaremos oportunamente. Muito obrigado a todos.